A CPI do MST que vai investigar as invasões de terra e as fontes de financiamento do movimento avança no Congresso Nacional com eleição dos cargos de comando da comissão e que vai ter como presidente o deputado-tenente-coronel Zucco. A chapa dele escolhida para conduzir as apurações teve 16 votos a favor e um voto em branco e inclui o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como relator. O temor de ter sua propriedade invadida e vandalizada, um problema que já estava superado, agora volta a atomentar o produtor rural. Pelo menos é o que temos visto e testemunhado nos últimos cinco meses e meio. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo a partir de uma premissa básica, o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal, assim como o direito de acesso à terra, desde que é cumprido todos os requisitos legais. Será um trabalho técnico, objetivo, com máximo de imparcialidade e que espera poder contar, deputado Macom, deputado Mayer, com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas.